Bem-vindos a mais um Gold Talk. Hoje é o Gold Talk 12. Vamos conversar um pouquinho sobre automatização. Estou aqui com o Ricardo e vamos falar um pouquinho sobre o assunto, sobre os nossos equipamentos que possuem esse tipo de tecnologia. Vamos lá. E aí, Ricardo? Olá a todos. O que que se entende, César, quando a gente fala em automatização? Muita gente entende automatização, por exemplo, alguma coisa que você coloca aqui, aí passa na máquina automatizada e chega do outro lado pronta. Como se fosse uma esteira de produção automática, né? Isso, automatização. Ah, sei lá, eu nunca vi, mas eu imagino uma fábrica de fazer salgadinho, por exemplo. Faz a massa, coloca lá os ingredientes, vai batendo aqui e sai a coxinha pronta lá do outro lado. É um tipo de automatização, né? Quando a gente fala em automatização de galvanoplastia no nosso setor de mini galvanoplastia, é diferente. Tem muita gente que não entende. O que seria automatização? Automatização seria o movimento, o motor de movimento, né? De rolete para corrente e o vai e vem para a gancheira. O equipamento, por exemplo, que a gente tem com automatizado, ele tem dois motores, né? Parte toda de a sinopse. E assim, é difícil você fazer correntaria, por exemplo, dá para fazer, mas é mais difícil você fazer correntaria sem ter um rolete. Tá, depois a gente coloca um vídeo do rolete funcionando aí, para a galera lembrar o que que é. Então, só recapitulando aqui, tem uma diferença entre automatização de movimento, que é o que nós temos nos equipamentos de mini galvanoplastia, que a movimentação vai e vem rotativa, né? Afinal, a grande maioria dos banhos precisa de movimentação durante o banho, né? Não é legal deixar a peça parada. Então, portanto, que você não tenha esse tipo de movimentador, né? Não tem problema. Corrente, como a gente disse, é um pouquinho mais difícil de fazer, mas você pode movimentar a peça com a mão ali, dependendo do equipamento que você tem em mãos. Uma correntaria no rolete, ela trabalha por igual. Então, a peça fica toda banhada por igual. Mesma camada. Porque a velocidade é uma só, então ela vai fazendo a mesma camada em toda a peça. Quando você trabalha, que você vai fazer uma correntaria na gancheira, geralmente, dependendo do movimento e tal, ela pode dar mais camada numa parte da corrente do que na outra. Principalmente, fica mais perto da gancheira, né? Fica mais perto do anodo, né? Por quê? Porque ele passa mais corrente galvânica. No rolete, não. No rolete, vai passar por igual. Então, essa daí é uma diferença. Não que não dê pra fazer na gancheira. Se tiver uma prática, até faz. É, visualmente, ela vai ficar bonita, mas não vai ficar com a mesma camada. As duas vão ficar iguais, assim. Você olhando, vão ficar iguais. Salvo aí a situação que a pessoa tem a experiência. Porque uma pessoa que tá começando agora, muitas vezes, fazer uma corrente sem o rolete, vai sentir um pouquinho mais de dificuldade. Sim. E o rolete tem que ficar sempre de olho na corrente elétrica, lá no retificador, pra ver se tá passando corrente elétrica limpinha e tal. Então, recapitulando, essa é uma automatização de movimento, tá? Então, vai e vem, rotativo, são movimentos que ajudam durante o banho. Não é que a máquina vai trabalhar sozinha, né? Do começo ao final do processo. Não é isso. Outra coisa é uma automatização de processo, né? Que é o que a gente tava falando. Que pode ser que outros tipos de ramo e outras máquinas industriais tenham onde a peça, né? Começa ali e termina pronta. Falam em automatização também? Por exemplo, uma automatização com tempo. Mergulhou a peça aqui, aí marcou, tem um relógio de temporizador, levantou, foi na outra. Então, é isso. A gente tem essa... a motorização. Mas motorização é um negócio mais diferente que a pessoa não ia entender também. Então, por isso que a gente colocou automatizada. Tem essa diferença. Ela não tem tempo, ela não tem nada. A pessoa vai ter que estar observando. Eu vou colocar ela no rolete lá e vou deixar um minuto, dois minutos, três minutos e cronometrar, porque também não tem esse tempo de cronômetro. Aí eu vou ter que ir lá, retirar na mão, lavar, voltar, colocar no outro banho e tal. Quer dizer, é um negócio com motorização automatizada. Não é um negócio que você vai colocar aqui e vai sair lá do outro lado pronto. Algumas pessoas perguntam, então a gente tá aqui pra esclarecer. E aí, eu acredito que seja interessante a gente comentar por que que nós temos alguns equipamentos que tem esse tipo de processo e outros não. Porque aqui a gente procura atender a todos os públicos. Desde aquela pessoa que faz um banho de vez em nunca, não é o ramo principal dela, mas ela precisa ter ali. E desde aquela pessoa que quer produzir também, começar com uma pequena produção e ir aumentando. Nós temos tanques maiores também, que inclusive é automatização individual, porque com uma automatização individual, um sistema de barramento individual, um sistema de vai e vem, rolete individual, você pode ligar um retificador em cada tanque depois. Isso é um assunto, talvez, pra um outro Gol de Talc. Mesmo os equipamentos que não tenham, você consegue trabalhar normalmente. Aonde é que entra, né? Eu acredito essa questão. Eu acho que é no conforto, Ricardo. Uma pessoa que vai produzir muito, é muito mais confortável pra ela, e até produtivo, colocar as peças ali no vai e vem e deixar ela trabalhando no rolete. Uma pessoa que vai fazer aí 20, 30, 50 peças no dia, às vezes, dependendo do tamanho. E diferente daquela pessoa que usa o equipamento pra trabalhar com restauração. Muito horrível, isso é cliente nosso. E aí o cara pega lá uma peça folheada e ele precisa restaurar. Ele vai fazer uma peça no dia. Uma peça. Tá? Então ele pode ter um movimento? Claro. Se ele tiver disposto a investir nisso, tiver capital pra investir nisso, vai ser melhor pra ele, é mais confortável. Se não, ele pode comprar o equipamento sem também fazer. Porque a diferença entre a PowerPlate e a PowerPlate Pro... É justamente essa. A automatização, ela acaba encarecendo o produto. Eu recebo bastante essa pergunta. Ah, por que que é mais caro? E etc. É. Rolete de assinóxido inteiro de assinóxido, então é um negócio que tem um custo alto, né? Sim, mas assim... Aumentando o preço, mas... Muitas vezes vale a pena... Sim. Você investir nisso, porque você vai ter um retorno maior de tempo e qualidade. Sim, de maneira nenhuma também nós estamos comentando aqui que sem ele você não consegue trabalhar. É mais fácil, mas sem dá pra trabalhar também. Às vezes você não tem o capital pra investir na PowerPlate Pro agora, você pode começar com a PowerPlate, você pode começar com outro equipamento, se você faz só banho em assinóxido, por exemplo, né? E só em aliança. Poxa, se não for muita produção, não tem problema lá trabalhar com uma MiniPlate, uma DualPlate, os outros equipamentos que nós temos. Nós temos vários modelos pra atender todas as faixas de público, não só no preço, mas no que a pessoa pretende fazer também. A DualPlate, por exemplo, se a gente for analisar aqui, é uma máquina que pelo fato de já vir com caneta, caneta de ponta fina, ela vende muito pra quem trabalha com relógio, por exemplo, que tem muito relógio de aço inox, muito relógio que vem com níquel, né? É difícil sair até esse níquel de fábrica, dependendo do modelo, e aí a pessoa consegue trabalhar ali um detalhe, consegue trabalhar o relógio todo, mas voltando pro foco, que é a automatização, eu acredito que tenha ficado claro que é uma automatização de movimento, não qualquer outro tipo de automatização. Então a gente vai encerrar por aqui, espero que vocês tenham entendido, né? Caso não, é só falar com a gente, manda lá uma mensagem no WhatsApp, deixa um comentário perguntando, a gente sempre procura responder a todo mundo, sem novidade. E é isso aí, pessoal, nos vemos no Gold Talk 13. Até mais!